Boa tarde, o que você sabe sobre a eleição para a presidência da Fiocruz? Bom, sei pouco aqui, cara. Sei que vai ter eleição no fim de novembro. Eu tenho acompanhado as eleições através dos panfletos, das comunicações que nós temos recebido na internet, na rede interna. Os dois candidatos estão mostrando as suas propostas, estão conversando com as unidades. Acho que só tem a Fiocruz a crescer com isso. Olha só, sobre essa informação, não tenho conhecimento, né? Sou servidor novo, muito recente, né? Estou aqui há poucos meses e ainda estou tentando entender, contextualizar desse processo democrático. Candidatos a presidente podem sim ser pessoas que não tenham vinculação formal com a instituição. A compreensão é que a fundação não é propriedade de seus servidores. Os servidores servem a instituição como servem a sociedade. Você está sentado nesse lugar que era o lugar de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas e tantos outros. Você saber que essa instituição, o que ela faz, pode certamente definir rumos muito significativos do futuro do país. Então, você tem que querer estar nesse lugar. O processo eleitoral é, fundamentalmente, um processo de você conformar projetos, eventualmente confrontar ideias e projetos, de pensar a demarcação de contraditórios que possam construir depois sínteses importantes e aglutinações. Eu tenho dito que a Fiocruz é um patrimônio do Brasil, tem que ser sentida como um patrimônio do Brasil, mas ela tem que fazer um matrimônio com o Brasil. Ela tem que se inserir de uma forma não arrogante, não autoritária, no conjunto do campo em que ela atua, seja o complexo produtivo da saúde, seja o desenvolvimento científico tecnológico, seja as políticas de educação, seja as inovações no SUS e todo o sistema de saúde brasileiro. O que mais me chamou a atenção foi a falta de acesso das pessoas às instâncias da presidência. Porque você espera que numa instituição onde tem uma gestão participativa, onde as pessoas elegem o seu diretor, que esses canais todos estejam desobstruídos e que a participação e a democracia estejam fluindo. Isso não acontece. Nós estamos chegando a esse processo de eleição porque isto foi construído, isto foi conquistado e essa é a proposição que esta casa tem em relação à democracia na condução de uma instituição pública no Brasil. Com a redemocratização é eleito Tancredo, morre Tancredo, o vice-presidente Sarney assume e chama para ser ministro da Saúde Carlos Santana, então deputado federal pela Bahia. E o Carlos Santana levou algum tempo até se decidir no meu Aroca. O nome do Aroca foi um nome assim que veio, digamos, do reconhecimento da grande liderança intelectual que ele já era na saúde, antes da conferência, porque depois é que se convoca a oitava conferência. Em 1986 a fundação tem uma participação de protagonismo na realização da oitava conferência nacional de saúde. Sérgio Aroca é o coordenador da conferência. Saúde e democracia. É esse novo pacto, essa nova aliança que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. Que deve supor uma reformulação do sistema de saúde, baseado em se colocar na Constituição que a saúde é um direito do brasileiro e é um dever do Estado. Foi aqui na fundação também, que em 1987 e 88, já preparando a Assembleia Nacional Constituinte, se organizou a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, onde então também um amplo debate incorporou as deliberações da oitava conferência e a partir desse debate o texto que nós temos na Constituição hoje, com mais alguma coisa de uma contribuição de emenda popular, importante contribuição de emenda popular, é o que está na Constituição brasileira. Ou seja, a fundação sempre teve essa efervescência. Gadelha, quais são as suas expectativas para esse primeiro debate entre os candidatos? Muita construção coletiva, muito processo de aprendizado, de debate, de discussão e afirmação de um projeto que nós estamos envolvidos desde que chegamos aqui. É Pio Cruz! 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 É uma enorme satisfação, com muita honra, que abro, em nome dos caras e dos camaradouros da Fundação Osvaldo Cruz, da Esporte, esse debate muito emblemático, muito significativo, uma demonstração de que os nossos trabalhadores, os trabalhadores da Pio Cruz valorizam os avanços democráticos conquistados com a nossa comunidade. A gente já começa informando que esse debate, além da presença de todos aqui, está sendo transmitido pela Rádio Maré Manguinhos, Rádio da Asfoque, marémanguinhos.fiocruz.br, e acompanhado pelos nossos colegas servidores em todas as representações regionais da Fiocruz, em Manaus, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Não voltarmos a ser conhecidos externamente como muita ciência e muita política, se continuarmos a sermos conhecidos apenas como muita política e pouca ciência, que é o que tem se falado da Fiocruz externamente, a gente não vai ter força para negociar nem plano próprio, nem reconstituição de salubridade, nem nada dos itens que estão pendentes. Precisamos de força política, precisamos de protagonismo da presidência lá no início das negociações, não no final das negociações. O Luiz Fernando que está aqui, ele tem uma frase que eu adoro e repito sempre, ele diz assim, que é bom envelhecer em Manguinhos. E o Luiz Fernando acaba de receber o Prêmio Jabuti com Adalto e outros, que é o melhor livro na área de ciência reconhecido pelo prêmio mais significativo do Brasil. A gente pensa no Plano Nacional de Saúde, que eu até tenho ele aqui, 2012, 2015, com todos os desafios do Ministério da Saúde para a saúde do Brasil, é essencial que a Fiocruz se foque, analise esses desafios e veja qual a contribuição que ela tem a dar, como geradora de ciência, como formuladora, como analisadora, como acompanhadora desse processo. Vocês estejam tranquilos, eu nunca encaminhei nada nessa instituição de natureza mais séria, sem olhar e sem respeitar os processos democráticos dessa instituição e continuarei fazendo isso. Eu acho que é importante que no Congresso Interno, que vai tratar do PL no segundo semestre, sobre a subsidiária, novamente, essa não deva ser uma questão exclusiva de Bill Manguinhos, exclusiva da presidência. A gente realmente coloca isso para toda a Fiocruz, porque aquele é uma questão e é um problema do conjunto da Fiocruz, e não exclusivamente de uma unidade. E temos a absoluta certeza que hoje que já se faz entre Bill Manguinhos e várias unidades, que é muito, que são os termos de compromissos, repassos de recursos, eles se darão agora de uma maneira muito mais transparente, cristalina, muito mais ágil, através dos contratos de gestão com o conjunto da Fiocruz, da qual Bill Manguinhos é e continuará fazendo parte, e também com relação a toda a cadeia de inovação, estimulando a pesquisa, o desenvolvimento e o processo de uma maneira muito mais ágil, com muito mais capacidade de financiamento e com muito mais eficácia. É bom ela falar, depois eu falar. Tem que negociar quem é primeiro e quem é depois. O debate foi maravilhoso, ele consolida a experiência democrática na Fiocruz, isso estava faltando. Depois de duas eleições com candidaturas únicas, em que você só tinha os compromissos de um candidato em relação ao público, hoje você tem um confronto de posições. Isso é muito necessário para a democracia, não se faz democracia sem opção. Grande maturidade, muitas questões que permitiram esclarecimentos, amadurecimento de propostas. A Fiocruz está de parabéns e a Asfoque por essa iniciativa. A gente entende como a indicação de dirigentes da nossa instituição pelos trabalhadores, a escolha direta do nosso presidente, como um avanço, uma conquista dos nossos trabalhadores, do nosso movimento dos trabalhadores, buscando plenitude da democracia e estamos de forma isenta, mas com muita atenção, com muita qualidade. Esse debate foi reorganizado em cima de uma pauta de discussão dos trabalhadores, nossos grupões, nossas assembleias, a nossa participação no Congresso Interno e os temas pertinentes que discutem não só a nossa pauta na mesa de negociação e nas lutas mais corporativas, mas também nas decisões dos rumos institucionais. A instituição já está estruturada, a democracia está posta, agora precisamos trabalhar na construção desse projeto institucional em curso e para isso é preciso liderança e respeitabilidade. A gente está com muitas questões de debilidade institucional, isso não é responsabilidade da presidência e nem tampouco a outra candidatura consegue também resolver isso, mas que é um problema coletivo. O processo que está começando, muitos eleitores, muitos servidores não se definiram, mas também eu acho que ele tem um outro papel, que é mostrar para a sociedade, para todos os que vêm a Fiocruz e que não são votantes, mostrar para os estudantes, para os pacientes, para os gestores que compartilham conosco uma série de políticas o processo da Fiocruz. O debate vem com discursos que para mim, como cidadão, e aí eu me coloco como ele, não satisfaz as minhas expectativas. Inclusive eu estou aqui na posição que eu não estou abrindo voto para nenhum deles, porque até agora nenhum dos dois apresentaram propostas que eu considero como defesa ampla e restrita dos seus. Esse voto institucional é uma coisa antiga, era uma reivindicação do tempo da ditadura, nós lutávamos no tempo da ditadura militar para democratizar os espaços institucionais, então houve uma luta para isso aqui dentro da Fiocruz. O presidente da república resolve suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos dos seguintes cidadãos. A Fiocruz tinha sofrido um trauma muito forte, caçar 10 cientistas, fechar as linhas de pesquisa, fechar os laboratórios, criar a Fiocruz em seguida a essa cassação, reunindo instituições que eram muito diferentes e que não tinham a mesma trajetória, a mesma cultura. Então antes de estruturar a identidade de missão Fiocruz, houve a estrutura do pacto de democracia da Fiocruz, que foi feita na gestão do Aroca. Se o senhor me dispusesse a calar, os motivos seriam indiscutivelmente baixos. Vida fácil, nada de perseguições, etc, etc. O senhor Galileu, eu sou padre. Mas o senhor também é físico. E o senhor viu que Vênus tem fase. Aroca pediu uma excepcionalidade, acho que ele pediu 20 ou 25 novos cargos para combater dengue. Ele chegou depois e conversou com o ministro e o ministro. Nós estamos marcando uma cerimônia pública para reabsorção dos caçados nas vagas da campanha de dengue. O ministro ficou louco. Você não combinou nada comigo? Olha, mas já falei com o Ulisses Guimarães, já falei com o pessoal todo que está vindo. Coisa que ninguém estava muito certo de vir, porque era quase que um desafio ainda para os militares. Você trazer os 10 caçados, porque eles eram ícones da ditadura. Eles eram caçados pela ditadura. Todo mundo ficava fascinado pela maneira que ele levava a Fiocruz, a liderança dele. E aí teve o apoio que ele precisava da área de pesquisa no episódio do vírus da AIDS. Quando o Galvão isolou o vírus da AIDS aqui, a Aroca fez daquilo uma plataforma espetacular para mostrar o quanto a Fiocruz era necessária para o país. A Aroca tinha uma coisa sábia. Ele não pedia a você coisa que não fosse da sua natureza achar, realizar. Ele nunca me pediu, nunca me pediria, nem nunca me pediu para ir a Brasília discutir com deputados. Isso era a coisa que a Lindo sabia fazer muito bem, então era lindo o que fazer. Cada um tinha o Morel, tinha lá o espaço dele, os três vice-presidentes. Quando, através de toda uma articulação, promovemos eleições nas unidades da instituição. Então, aí foram as primeiras eleições. Com eleição de diretores, de vice-diretores, depois chefias de departamento, constituição e organização de conselhos. Saí de férias, fui para Recife. Estou lá nas férias, lendo jornal, com o novo jornal. Sérgio Aroca, candidato a vice-presidente da República, na chapa de Roberto Freire. Eu disse, pronto. Agora a Fiocruz vai virar outra coisa. E não deu outra, porque a Aroca teve de sair. Houve mudança geral de ministro e tudo. O Aroca saiu, entrou o Akira, eu continuei com o vice do Akira. Mas as prioridades de Brasília mudaram radicalmente. Então, a Aroca, como presidente, permaneceu até 1989, quando então nós promovemos eleições. Você acha que você deveria votar? Eu acho que não, porque eu sou terceirizado. Como terceirizado, acho que seria importante, sim, também participar da eleição. Os servidores habilitados são todos os servidores ativos da Fundação Oswaldo Cruz, independentemente do tempo que eles tenham de casa. Porque a Fundação não é só os servidores. A Fundação são os servidores, são os terceirizados, são os alunos, são os bolsistas. Eu acho que a gente também devia votar, né? A gente está aqui também, não está? Os alunos deveriam ser envolvidos também, porque a gente faz parte, participa, muitas vezes passa dois anos aqui. Eu acho que a gente deveria ser envolvido nesse processo, sim. Seria mais democrático, eu acho que sim. Estão habilitados também todos aqueles que desempenham cargos de função gratificada, os chamados DAS, com pelo menos mais de um ano de exercício na Fundação Oswaldo Cruz. Da mesma forma como estão habilitados também todos aqueles servidores que tenham sido cedidos por outras instituições para a Fundação Oswaldo Cruz, que estejam trabalhando aqui pelo menos há um ano. Já que é para escolher o presidente de uma fundação que mais pessoas participam e nem todas são funcionárias, eu acho que deveria, de repente, ser um processo aberto para mais votantes. Não sei. Não sei. Vocês acham, gente, que a gente deveria... É, eu acho que a gente acaba indiretamente participando, né, recebendo o impacto dessa administração, com certeza. Então, acho que seria uma participação interessante, sim, e acho até que isso aproximaria a gente ainda mais da realidade da Fiocruz. Em 89, organizamos a primeira eleição dentro da Fundação Oswaldo Cruz, para presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O protagonismo nesse processo todo é que, mesmo sem ter autorização do Governo Federal, nós considerávamos que isso era um processo importante e um processo necessário para a Fundação, para que o presidente fosse legitimado dentro. E no primeiro Congresso Interno, que o Arouca convocou, eu era um dos membros do Congresso Interno, nesse Congresso Interno veio a proposta de fazer um conselho deliberativo da Fiocruz, e de encaminhar um projeto de escolha por lista tríplice. Foram quatro candidatos, né, Aquira, Arlindo, eu e o Cura. Então, na primeira votação saiu o Aquira, na segunda saiu o Arlindo, na terceira eu disputei com o Cura, saí eu. A lista tríplice foi encaminhada, então, ao ministro da Saúde. Eis que, em 1990, assume o presidente Collor, e uma das primeiras determinações do ministro é que não obedeceria a lista tríplice, porque isso não constava do estatuto da instituição. Eu cheguei a presidente porque, naquele impasse do Aquira, o Dilton, que era do serviço jurídico, disse, não, tem que ser o vice-presidente mais antigo. E eu era vice-presidente mais antigo, então, fui eu que assumi a presidência da fundação nesse período. Tinha muito boato na época. Ah, o Aroca nomeou 500 jornalistas, diziam isso. Ah, vou botar para fora, tem que diminuir o número de pessoas, tem que demitir gente. Eu não vou demitir ninguém, não fui eu que nomeei, não sou eu que vou demitir. Luiz Fernando resolveu que não ia à Brasília e mandou que alguém do gabinete respondesse ao ministério que ele não ia e se o ministro que quisesse discutir que viesse ao Rio de Janeiro. O ministro veio, nós nos reunimos com o ministro e chegamos, então, a essa composição que deu a origem, a gestão do Dr. Hermann Schatzmeier de 1990 até 1992. Em 1992, queda de Fernando Collor, Itamar Franco, então, aí se retomam as negociações todas para que se assumisse, então, se retomasse a lista tríplice original. E aí, no meio disso, há uma vacância, aí vem o Dr. Euclides Aires de Castilho e assume, então, a presidência da Fundação Oswaldo Cruz. Então, ela tem uma história muito particular, muito sugêneres, em defesa dos processos democráticos e de enfrentamento de situações politicamente difíceis. Nos orgulha, muito nos honra que o EFF seja palco desse debate. Espero que a transmissão ocorra, efetivamente, para outras unidades, que outras unidades possam assistir. Qual é a sua expectativa para o debate de hoje? Continuar no caminho de avanço, de elaboração, de criatividade e, certamente, nisso que a gente está percebendo, que é uma resposta muito positiva da comunidade da Fiocruz... Ele está modesto, é a onda azul, gente, é a onda azul. Afinal de contas, o presidente atual é um bom gestor, realmente, e a gente tem segurança para seguir com ele ou a gente precisa mudar? Então, a minha expectativa é que nesse debate tudo fique mais claro e a gente avance para a mudança. A construção do SUS não é uma abstração, não é uma questão retórica. Ela é a vivência de um processo acompanhado muito de perto e construído no que se representou uma das coisas mais significativas que o país tem. Acabei de ouvir aqui na fala do meu concorrente que a construção do SUS não é retórico. Claro que não é retórico. É na prática, na medida em que a Fiocruz é parte dessa elaboração, é parte dessa construção, não se imagina que o mau exemplo de utilizar a nossa fundação de apoio como uma organização social contratadora de mão de obra para o serviço de saúde do SUS vai ser feito na Fiocruz. Isso é inconcebível. Isso é questionado por todos os setores da saúde. O SUS está sendo fortalecido, a questão da Fiotec exclusivamente foi qualificada como S para um projeto central da Fiocruz que é o Teias. Todos os projetos estão sendo desativados porque eles foram numa situação emergencial. Eu acho que é fundamental a nacionalização. Isso está na nossa origem. Os projetos que nós estamos fazendo foram objeto de seminários. Tânia participou desses seminários no Ceará, no Mato Grosso do Sul. São áreas onde há mais de 10 anos nós cooperamos com esses estados. São projetos que foram discutidos e debatidos no Conselho Liberativo com transparência, com informação. Estão sendo elaborados progressivamente e com sustentabilidade. O que se fala aqui é de que esse processo não corroa as unidades existentes na Fiocruz e que ele agregue suficientemente valor, recursos, pessoas, vagas de concurso. E aí quando a gente falar de lacunas, não vamos falar de terceirização, vamos falar de vagas de concurso. Eu estou convicto, estamos no caminho certo. Eu continuo achando muito difícil você explicar as coisas em três minutos, não ter réplica, não ter tréplica. Vim no primeiro debate, vim nesse debate agora, assistia. Acho que os dois candidatos são muito bons. Eu acho que a Fiocruz só tem a ganhar com essa discussão, com essa mobilização toda. Fazer essa articulação do que a gente tem de micro em cada unidade, com o macro, com a política nacional de saúde, com a nossa missão junto ao SUS, é o que a gente tem de contar, eu penso, como primordial para o presidente da Fiocruz. Logo após a queda do Collor, assume Itamar Franco, que nomeia Jamil Haddad um carioca do Partido Socialista, muito amigo da Fiocruz, conhecia a Fiocruz, que retoma a lista triplice e indica Morel, que era o terceiro nome da lista, mas foi escolhido por ele. E todos nós concordamos que o Morel, naquele momento, naquele contexto político, seria a pessoa mais indicada para ser o presidente da época. Confesso que deu um imenso frio na espinha, porque eu sabia o que eu ia pegar lá em cima. Quem foi vice-presidente sabe que aquela cadeira de presidente não é fácil. Eu digo, como eu estou como presidente agora, eu vou fazer coisas que eu sempre pedi, mas ninguém nunca cumpriu. A primeira coisa é a questão da informatização da Fiocruz. Um dos primeiros atos meus foi pedir uma tomada na presidência para poder ligar o meu laptop. Não tinha nem tomada para poder ligar o meu laptop. Sei que contratamos uma empresa que colocou 16 quilômetros de fibra óptica no campus. E fui supercriticado por isso. O pessoal que vem de informática até se espanta, porque tem uma disponibilidade de endereço IP. Enquanto em outro lugar ele tem que fazer redes, aqui você não precisa, com uma rede só, você pega todo mundo. Hoje em dia eu sinto em qualquer laboratório, o pessoal está conectado. A biblioteca que via cheia de gente hoje, está vazia por quê? É ruim a biblioteca? Não. As pessoas têm, em seu laboratório, acesso como um do todo. O maior ficou quatro anos e depois abriu um processo eleitoral e teve vários candidatos. Eu fui um deles e fui o primeiro da lista. Eu me lembro como fosse hoje, eu dei a maior força para o EFF na pesquisa, matéria infantil, da gravidez, das crianças recém-nascidas. Quer dizer, em todos os níveis institucionais eu dei força para a investigação, para a pesquisa. O que é o que eu sei fazer na realidade? Talvez pela primeira vez eu comecei a sentir de perto o que é política. Porque tem muita fofoca, tem muito disse-me-disse e tal. É um negócio que complica a política. Eu pensava que a Fiocruz era um pouco diferente disso, mas não é não. Quando vem processo eleitoral a coisa explode mesmo, não tem jeito. O que você acha que é necessário para ser presidente da Fiocruz? Conhecer a Fiocruz. Uma ampla capacidade de diálogo e de negociação. Fazer a Fiocruz funcionar para o SUS e não para a publicação de artigo em revista indexada. Uma pessoa que tenha a oferecer, que tenha realmente um passado que comprove que ela tem como oferecer um futuro. Demonstrava, acima de tudo, o interesse não só pelo Rio de Janeiro, mas também pelas regionais que nos representam, nos representam também, como na Bahia, Recife e Minas Gerais também. Então, para a gente que está fora do estado, fora do Rio de Janeiro, a gente tem algumas dificuldades, mas o processo eleitoral eu acho que ele é tão rico quanto na sede e é um momento de discussão, de reflexão. Prazer muito grande. Estamos aqui neste que é o último debate dessa campanha eleitoral 2012. No percurso dessa campanha, houve uma série de tentativas de taxar a nossa campanha de denuncista. A gente quer rebater essas críticas, porque o que a gente fez simplesmente foi trazer avaliações pautadas, de temas pautados pela sociedade ou simplesmente pelos debates, a iniciar pelo debate da ASFOC. Hoje, acho que está em cena aqui o processo democrático da Fiocruz e toda a competência regional e local, pensando também o nacional. É óbvio que nisso tudo está a base também da excelência científica. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo um processo em que Bill Manguinhos entra na arena global como área de produção e solidariedade da saúde global. Tem contraposição entre Fiocruz e SUS. A gente é parte dele, faz a melhor ciência para melhorar a saúde do povo brasileiro. Não há contraposição entre pesquisa biomédica e pesquisa social, entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. A gente tem que integrar isso tudo para ter resultados efetivos. A gente tem que acabar com esses falsos dilemas. Hoje, de todas as parcerias de desenvolvimento produtivo realizadas pelo Ministério da Saúde, que são cerca de 30 parcerias, a grande maioria se dá no âmbito da Fiocruz, Bill Manguinhos, Farmanguinhos e os processos que estão em curso com relação à área de biofármacos e reativos de diagnóstico. O que eu posso dizer é que eu acho que a gente deve manter a Fiotec naquele patamar que é o seu objetivo estatutário, é apoiar os projetos da Fiocruz e o desenvolvimento das atividades de unidades da Fiocruz, tal como está explicitado no estatuto, tanto como na sua função de fundação de apoio, quanto na sua função de organização social. Eu quero dizer mais uma vez, Fiotec, qualificada como S, com apoio unânime do CD, em seguida com a participação no conselho da Fiotec, inclusive do representante indicado pelo IOC nesse processo, que, em uma situação emergencial, nós contribuímos com o SUS do Rio de Janeiro e essa situação emergencial, ela encerra em dezembro. Essas explicações que você tem dado, elas não têm sido suficientes, porque nenhum dos... Eu, como diretora e como membro do CD, não me sinto responsável, nem que eu responsável, pelas contratações que foram feitas pela Fiotec. Nós temos outro processo fundamental para a governabilidade, que é a colisão interna e a capacidade de governança interna. Desculpe, Gadelha, o mandato vai ser avaliado nas urnas e não nas colisões que foram feitas. Evidentemente que a Fiocruz tem uma grande rede de contatos. Ela não pode depender de uma personalidade para ativar essas redes de contatos. Estou muito satisfeito e, certamente, a situação, a Fiocruz sai de uma maneira muito engrandecida nesse processo. A minha avaliação é aquela sensação do dever cumprido. A gente trouxe o debate para a Fiocruz. Eu concorri com o Paulo Bois. Fui eu, a Kira, o Elman Schatzmaier e o Paulo Bois. Eu, Paulo Bois, a Kira? Sim, sim. E eu entrei na lista, entrei em terceiro lugar. Mas já naquela época eu defendi. O Paulo era o primeiro lugar e ele tinha que ser escolhido. E assim foi. E imediatamente nós estabelecemos a ideia de um plano quinquenal. Convocamos o Congresso para discutir o que seria esse plano dos primeiros quatro anos de gestão. As principais coisas eram o pagamento do Bresser, que era uma dívida. Era recriar a carreira de Ciência e Tecnologia do Ministério. Era obter um estatuto que garantisse as eleições. Porque até eu fui eleito sem que isso fosse oficial. E também fizemos um processo de enriquecimento enorme da pós-graduação. De criar as pós-graduações, revisá-las e criar novas. Não deixar coisa naqueles programas que já existiam. Então eu sempre insistia muito na questão de sermos servidores públicos, de órgãos públicos que devem servir o público. Da melhor maneira possível, com a maior dedicação e com a melhor qualidade. Paulo Boas concluiu o mandato dele já com o segundo mandato já com a virada de Fernando Henrique para Lula. E encerrado esse mandato, eu tinha na minha análise essas plenas condições, tanto internas, quanto pessoais, quanto externas, para fazer o melhor de mim. Mas certamente sabendo que aquilo renderia para a Fiocruz um projeto muito interessante. E quando a gente chegou num governo mais democrático, representado por esses últimos dez anos, o governo Lula, o governo Dilma, eu acho que a Fiocruz ficou ainda meio perplexa sobre o seu papel no Estado nesse momento, o seu papel nas relações de governo. Ela passou a ser bem tratada, ela teve o seu estatuto reconhecido e legalizado. E isso mudou a maneira da Fiocruz ver as suas polarizações internas, as suas contradições internas. E talvez isso tenha gerado esse processo de afunilamento das posições políticas com duas candidaturas únicas. Não é correto dizer que só teve candidato único porque a presidência decidiu assim. A presidência não modificou regimento nenhum. O regimento sempre esteve aí. E a candidatura até demonstrou. Muita gente dizia naquela época que uma candidatura única, depois inclusive da experiência do Paulo Boa de ter sido também candidato único, levaria a um esvaziamento do processo eleitoral da Fiocruz, uma falta de elã, uma falta de participação. E o que nós vimos é o contrário. Em média, em todas as eleições anteriores, a abstenção ficava entre 17% e 19%, não chegava a 20%. Nas duas últimas com candidaturas únicas, ela foi a 22% e a 24%. O voto nas eleições da Fundação Oswaldo Cruz, ele não é obrigatório. Se você não votar, isso não implica nenhum tipo de sanção. Mas os servidores todos são fortemente incentivados a uma participação. E nós temos tido uma abstenção muito pequena, tanto quanto pequeno tem sido, por exemplo, o número de votos em branco ou votos nulos. Depois de alguns anos, a gente tem mais de um candidato. Isso favorece o debate. O debate é uma coisa democrática e que deve ser praticado com muita alegria e com muita satisfação por toda a comunidade. É até lamentável que tem apenas essas duas, porque deveria ter outras teses que, tanto se fala no campus, elas não aparecem, elas não se mostram, elas ficam se escondendo por trás de uma ou outra candidatura. Eu acho que os trabalhadores têm que aproveitar essa chance, essa oportunidade de estar realmente debatendo, discutindo, para construir uma Fiocruz para todo mundo, o que todo mundo quer. O modelo de se indicar pessoas seguindo a vontade da comunidade, eu acho que é fundamental. Agora, a forma como isso está sendo feito hoje, eu acho que está muito complicada. Eu acho que esse nível de polarização, ele se torna absolutamente desnecessário. Eu acho o processo extremamente complicado. Por quê? Porque a instituição é pública, que tem objetivos nacionais, que ultrapassam os interesses exclusivos dos seus funcionários. Eu sei que todos nós somos comprometidos com o destino do país, mas eu tenho minhas dúvidas se uma instituição que fabrica medicamentos, fabrica vacinas, pensa o futuro do Brasil, deve responder apenas aos seus funcionários. Democracia sempre é bom para a saúde. Votar no dirigente é importante, muito, acho. Isso é o modelo, mas já existia, o que nós inovamos foi o Congresso Interno. O Congresso Interno é uma construção original da Fundação Oswaldo Cruz. Quem sugere modificações do regimento, modificações do estatuto, é o Congresso Interno. O Conselho Deliberativo chama o Congresso Interno a partir de um tema pré-determinado. Sobre esse tema se realiza uma série de seminários e discussões prévias em todas as unidades. Cada unidade da Fundação Oswaldo Cruz elege os seus representantes. E depois, então, chega um determinado momento, normalmente três ou quatro dias, em que esses delegados se reúnem, debate em grupos, todo esse temário, e depois isso, então, vai para uma plenária final, onde cada item é apresentado, debatido e votado. Precisamos ter, então, este novo marco legal, que estamos buscando em se transformando, biomanguinhos, em uma empresa pública, mas dentro da Fundação Oswaldo Cruz, controlada pela Fundação Oswaldo Cruz, que é parte do Ministério da Saúde, que é parte do governo. Há autorização para que a Fundação Oswaldo Cruz crie uma empresa de produção de imunobiológicos, transformando aquilo que a sua unidade hoje, biomanguinhos, numa empresa. Então, esse caráter de empresa foi discutido ampla e longamente, para se chegar, então, a uma deliberação que compete ao Congresso Interno. Então, eu diria que o projeto do Centro de Tecnologia e Saúde, o projeto do Centro de Protótipos, são os dois grandes projetos estruturantes da Fiocruz na área de inovação. Eles fazem a ponte entre a pesquisa e a produção. O projeto desse, que é importante dizer, é um projeto aprovado pelo Congresso Interno em novembro de 2002. O projeto do Centro de Tecnologia e Saúde Eu acho maravilhoso estar tendo a possibilidade de participar desse processo e fico muito orgulhosa de ter uma mulher participando como candidata a presidente da Fiocruz. Deve ter mais aí uns dois dias para pensar se eu vou votar ou se eu não vou votar. Eu tenho muita certeza disso, se eu vou votar. Eu sou a favor de uma composição. Eu acho que a casa é a única e que vale o resultado. Eu torço para o meu candidato. E se for a outra candidata, eu espero que esteja uma união de forças, que o importante é a instituição. Eu vou votar. É hora que a urna canta, como a gente diz, né? E quando cantar vai ser a fala da Fiocruz. Eu acho que essa fala é muito especial, né? Hoje vai ser um dia super feliz, já está sendo um dia super feliz. Ontem teve lua cheia, hoje teve um dia claro. Deu tudo certo nas várias urnas. Ninguém sabe o resultado. Chegaram todas as urnas. Todos os institutos dos demais estados fora do Rio de Janeiro também já encerraram. E vamos proceder à contagem. Cadeira. 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 Obrigado. Vamos levar então a comissão eleitoral ao conselho deliberativo na segunda-feira para que homologue esses dois nomes para serem encaminhados ao ministro e daí a escolha dele para o futuro presidente da fundação. Os processos mais bonitos que a Fiocruz já passou. Passa de meia-noite e a gente apura mais de quase 5 mil votos. A Fiocruz como um todo, nas duas campanhas, ela sai fortalecida desse processo de uma forma amiga, de uma forma parceira, de uma forma companheira. Eu acho que daqui para frente é só isso que a gente tem que avançar. Sem dúvida nenhuma, essa visão, essa experiência, os ensinamentos serão incorporados para que a gente possa produzir aquilo que há de melhor e que é fundamental, que é o nosso compromisso, que é o nosso compromisso central com esse país, com essa instituição tão bonita e que nos orgulha tanto. Eu acho que agora é o momento da gente pensar a Fiocruz como um todo e aproveitar essa força toda que a eleição nos trouxe nas duas campanhas, ir para a Fiocruz como um todo, para crescer. Está na hora de celebrar e está na hora de se preparar para dar novos saltos e corrigir o que foi errado e, de fato, reaglutinar toda a Fiocruz desse projeto coletivo. O que o ministro e a presidenta podem fazer é escolher um dos três nomes, mas não podem colocar legalmente um outro nome fora do processo eleitoral da Fundação Oswaldo Cruz. Isso está resguardado pelo Estatuto aprovado em 2003. Além de uma festa importante, que reforça ainda mais o papel da Fiocruz, dessa instituição, é quase um sentimento de encontro de todas as vertentes, de todos os atores, de todos os personagens desses anos de história da construção, tanto do movimento de reforma sanitária, da construção do SUS, da construção da democracia no nosso país. Paulo, você participa toda segunda-feira, pelo menos uma vez segunda-feira por mês, do colegiado do ministério. O único lá que é eleito é você, Paulo, e agora é reeleito. Você representa também um processo democrático constituído por essa instituição que alegra a cada um de nós. A partir de 2013, no primeiro semestre, nós temos então eleições diretas também em todas as unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Todas as unidades vão estar então elegendo também os seus diretores. E posteriormente nós vamos ter as eleições dentro das unidades, já do chefe de departamento e assim sucessivamente. Esta, digamos, é uma pirâmide, entende, de uma participação democrática e institucional extremamente importante. Quando o Aroca lá da sua fila levanta e diz assim, não, não, não é conselho isso, conselho aqui, é conselho deliberativo. Ele é deliberativo porque nós queremos instituir essa instância com poder, com capacidade de definição e deliberação, daquilo que são os rumos, junto com o Congresso Interno, do desenvolvimento estratégico, do cotidiano, do planejamento dessa instituição. E assim foi feito e aprovado por unanimidade a criação do Conselho Deliberativo. Nesse Conselho Deliberativo da Fundação estão presentes todos os diretores de todas as unidades da Fundação Oswaldo Cruz, que estão sediados no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. Ele tem uma função de acompanhamento das ações que a presidência desenvolve. Fazer parte de uma instituição de referência em saúde pública é, como trabalhador da saúde, pautar nossa atuação na ética e nos princípios da democracia. princípios estes que me fazem representante dos demais diretores da Fundação nesse dia festivo. Tantos que foram reconduzidos ao cargo como os novos gestores, todos indicados através do processo eleitoral, uma manifestação legítima de liberdade. A Fiocruz vem desde 1989 implementando o seu processo de gestão democrática e até tem essa determinação de que a reeleição é somente uma vez para que obrigue a renovação. Então, eu acho que isso transforma o nosso processo num processo com total credibilidade. A Ensp, por exemplo, a Escola Nacional de Saúde Pública, hoje tem seus fóruns estabelecidos. A ideia agora é fortalecer e reforçar alguns desses fóruns. Dá toda a força e o poder ao nosso Conselho Deliberativo, assim como aos departamentos e unidades produtivas da nossa escola. Então, muita gente que trabalha na Fiocruz não tem ideia do peso do nome Fiocruz fora dela. Mas é cada vez maior esse aspecto, é uma grande instituição e que, por isso mesmo, aumenta a responsabilidade de cada um que aceita um cargo de direção na Fiocruz de manter essa qualidade, esse dinamismo da instituição que lhe dá o reconhecimento pelo trabalho que ela faz. O que é a Fiocruz para mim? A Fiocruz hoje é a minha segunda casa. É o lugar em que eu dedico boa parte do meu tempo, da minha energia, né? Aonde eu fiz amigos, né? Aonde eu me realizei profissionalmente, aonde eu me sinto parte de um projeto coletivo. Ela é tão especial que eu venho aqui feliz. Eu pego meu carro, saio de casa e me feliz de trabalhar aqui. Eu acho que isso é o diferencial. Acho que a Fiocruz é esse sentimento. Estou emocionada, né? O que eu conheço da Fiocruz é uma instituição maravilhosa, que trabalha, que tem feito grandes descobertas, que tem grandes funcionários, tem grandes médicos, grandes biólogos. Inclusive, um deles é meu filho. A Fiocruz é esse exemplo dessa democracia e do poder de você sair de aluno para chegar a diretor. E você me fascinou por uma razão. Na universidade você faz muita ciência. Aqui você pode fazer uma ciência engajada pela saúde pública. Nosso país tem a saúde pública que tem, que é deficiente, não vou dizer que não é. Mas a saúde pública que nós temos é fruto da ação da nossa Fiocruz. Para mim é uma grande empresa, que hoje é nome mundial, né? Um conceito de medicamentos, pesquisas. E para mim é minha casa. Para mim é uma coisa muito boa, porque é um trabalho perto da minha casa. Entendeu? Eu gosto muito daqui. Por mim, nunca saia daqui. Mesmo como terceirizada, eu ia trabalhar o tempo todo, até aposentadoria. A Fiocruz é muito boa. Eu trabalho aqui já há quatro anos e pouco. E todo mundo fala muito bem da Fiocruz. Vem gente de longe trabalhar aqui. Tem amigos aqui que moram muito longe e trabalham aqui porque gostam da Fiocruz. É uma mãe para nós. É bom, né? Gente boa. É bom trabalhar na instituição. Além de ser um sonho, é um exemplo de vida. E eu acredito que é um grande exemplo para o Brasil a ser seguido. Principalmente no que diz respeito às nossas instituições públicas. É minha vida e é um dos amores da minha vida, digamos assim. Um lugar mágico. Ela é um lugar de encanto. Ela é um lugar onde as pessoas aprendem a se descobrir e a descobrir os seus talentos. A Fiocruz é um projeto de vida. A Fiocruz mexe com os meus ideais. Ela mexe com a minha emoção. É muito simples. É uma cachaça. Até minha mulher tem ciúmes porque... Enfim, passo mais tempo aqui na Fiocruz do que em casa. Mas, certamente, é uma instituição que permite você trabalhar e mostrar seu trabalho. E ver se resultar. Ah, eu acho isso aqui um paraíso. Eu acho ela linda, 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 linda. E não só a beleza dela, mas o que ela traz de benefício para o povo. As vacinas, os hospitais que tem aqui dentro, a escola que tem aqui dentro. Então, é um benefício, é um patrimônio mundial para o povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto